Um passo pra trás Tá bom de dar passo pra trás Senão não pega você Aí, aí Tá bom? Tá Ele só vai te cruzado Eu também Pior que eu não tenho condições de bater não É, pô Vou perder os termos Olha, tem até a pista, hein Olha Olha, eu vou buscar na gaveta Olha, juiz Desconcentrou o cara Tem que ser dois, meu filho